Tá chovendo aí aqui, tá chovendo Esse é o DJ Pitico Vem fazendo movimento, vem chucar, vai vendo Vem fazendo movimento, vem chucar, vai vendo Quero é que se foda na chuva te tacum, 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 memo Vem fazendo movimento, vem chucar, vai vendo Vem fazendo movimento, vem chucar, vai vendo Então chama suas amigas, vem fazendo movimento Então chama suas amigas, vem fazendo movimento Vem, a bunda tremendo Vem, a bunda tremendo Vem, na banda tremendo Vão chamar suas amigas, vem fazendo o movimento Vão chamar suas amigas, vem fazendo o movimento Vem, na banda tremendo Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Esse é o DJ Pitico Vem fazendo o movimento Vem chucar, vai vendo Vem fazendo o movimento Vem chucar, vai vendo Vem fazendo movimento Vem, a banda tremendo Vem, a banda tremendo Pão chama suas amigas Vem fazendo movimento Pão chama suas amigas Vem fazendo movimento Vem, a banda tremendo E aí DJ de UZOPR